Olá, a notícia do website Flash em Artigos, o link que deixamos na descrição do vídeo. Cristina Ferreira, apresentadora do Dança com as Estrelas na TVI, ficou furiosa com a notícia de Ana Malhoa como sendo uma das participantes do programa. A regulação precipitada de informações levou Cristina a agendar um evento para a próxima semana, onde pretende anunciar oficialmente o elenco e evitar mais vazamentos. A TV Guia divulgou que Ana Malhoa, a ex-estrela da TV e popular cantora, aceitou o convite para participar no programa. Uma fonte produtora em demó, elogiou a escolha, destacando a alegria, irreverência, sensualidade, talento e imediatismo de Ana Malhoa. No entanto, a notícia irritou Cristina Ferreira, que considerou ser mais uma fuga de informação indesejada. A apresentadora, preocupada com a revelação antecipada dos participantes, decidiu agir rapidamente, marcando um evento em Marvila, Lisboa, para a próxima semana. Este evento será a oportunidade para anunciar oficialmente o elenco de Dança com as Estrelas e evitar que mais nomes sejam revelados antes do planeado. Cristina Ferreira, que terá Bruno Cabreirizo como co-apresentador, enfrenta uma corrida contra o tempo, já que a estreia do programa está marcada para o início de janeiro. O processo de seleção do elenco está a ser feito com cuidado, uma vez que a apresentadora reconhece a importância de escolher participantes que garantam o sucesso do programa, que vai competir com God Talent, da RTP1, e a Quinta, da SIC. A responsabilidade de construir um elenco capaz de proporcionar uma edição extraordinária é evidente, considerando que Dança com as Estrelas será transmitido aos domingos à noite, sucedendo ao Big Brother. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.